Um, dois, três e... Eu tô aqui, parceiro, pra te avisar Que nessa colônia o vermelho vai ganhar O vermelho vai ganhar O vermelho vai ganhar O vermelho vai ganhar Ah, o pesadelo é só do sonho Ih, nós não viemos pra dormir Ih, nós não viemos pra dormir Ah, se viver que vai ganhar O vermelho vai perder Ih, vocês já podem desistir Ih, o vermelho vai, ó Uh, o pesadelo Uh, o pesadelo A nossa unha de guerra de vocês Que vai manter até o final Bernardo, isso aqui não é meu Instagram, tá gente? É um outro perfil E Bernardo, nesse exato momento Está com 567 mil curtidas Quem ficou muito acirrado com o sufista Que eu vou dizer agora quantas curtidas teve Uma curtida aqui agora Um mago grande Um mago grande Vamos lá Um vídeo de sufista Teve 555 mil votos Por pouquinho Temos Bernardo Jaimundo E palmas pra Bernardo E o time de vocês Apresentou aqui os dois vídeos mais curtidos Foi desse time aqui O da Rayra Rayra por quê? Rayra pegou uma ideia Que já virou tendência Como se fosse, né? Tem uma blogueira que já faz isso Então Ficou assim Eu fiquei meio assim Porque não foi 100% a criação dela Mas por ela ter ido, né? Mas por ela ter feito Que ela fez da mesma forma E muito bem executada Rompeu muita coisa dela Rompeu muita coisa Sim Incrível Então palmas pra Rayra, gente É Evolução, evolução O segundo vídeo A pessoa foi muito criativa O vídeo é muito curto Muito curto Mas pra quem acompanha O que aconteceu nos últimos dias Principalmente no que eu gravo Foi pra mim Um dos vídeos assim Que meu Deus Eu olhei ele assim Genial Pobre de sufista Então o sufista Ficou aqui do lado Ele simplesmente pegou a situação Que ele estava numa merda E ainda colocou A ex pra gravar um vídeo Eu achei isso muito criativo Então O casal Bia e JV Cadê a Luiz? Olha isso, a Luiz Usou um dos temas das festas Ele já tem a programação Das festas inteiras Todo mundo com o Luque ali E Dá um carinho nele Ele quer um carinho Tudo bem, querido? E aí Também foi um dos vídeos mais engajados É isso Um dos vídeos mais engajados também Da nossa hashtag Colônia de Férias HS Então palmas pra Bia e JV Tu não lembra? Tu não lembra? Ah, e um outro casal também Que o vídeo foi muito bem produzido Mapu e Adin São os quatro que vão concorrer E agora A gente vai fazer a ordem Desculpa Presta atenção, presta atenção A primeira pessoa que ganhar no Zé e um Vai ser o número um Zé e um de novo Quem ganhar é o número dois Em Poupá Quem ganhar é o número três E a outra pessoa fica o número quatro Vou colocar os vídeos nessa ordem Que vocês fizeram aí O público de casa vai assistir vídeo por vídeo E vai dizer qual o vídeo mais criativo Na opinião de vocês Então bora pro Zé e um Zé e um Zé e um Subvista número um Zé e um Número dois E Não, não é doce não É um, dois, três, quatro Não é dupla não Ele é um Ele é o dois Eles são dois Agora vamos ver Quem é o três Só ele Deu quatro Deu quatro Então Número um Número dois Número três E número quatro Eu vou colocando agora os vídeos E na ordem Vocês vão votar aí Vai ter também só Ó, agora só uma hora Pra vocês votarem E a gente já anunciar Vem aqui por trás Todo mundo tá ali Eu vou anunciar agora Que a fila vai começar aqui Vai na barra aqui, viu Comida tá pronta Vai na fila aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pra nos corregar Eita, escorregou Eita Calma, gente Calma, aí já certo Eita, caralho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá aqui Vamos, já vamos mudando Já, vamos mudando Vamos mudando Vamos mudando Aprovado Animação, animação agora Um, dois, três Chacoalha Bora, tá provado aqui Atrizando a vida Comi lá dentro Com feijão Eu te procurei Eu não te achei Eu juro Eu comi com feijão babado Eu tô triste Não, é sério, mano Desbesteira Deixaram a porta aberta Lá na casa dos carnazinhos O cachorro fugiu Não acredito Meu Deus O que a gente ia pegar da rua Rabito Que eu peguei da rua Tava cuidando Já dois, dois meses Que eu cuidei Gastei dinheiro com ele E ele sumiu Ele sumiu Meu Deus Ai, tô triste também, gente Gente Provavelmente Esse é meu último histórico Agora só vai aparecer Aqui há uma semana E é isso Se tiver prova De votação De público Vocês já sabem, né Votem em mim E Quem gosta de mim Quem não gosta E quem não gosta Vai ter que aturar Enfim É Só isso Organizando aqui a outra prova Que vai ter já já E aí a prova De se comprometer Que também vai valer ponto Mas vai se comprometer Olha quem chega Com a cara de choro Porque eu disse que não vai participar mais Ele levou eu Com o condomínio Onde o cara expulsou ele Ele não sabia dar ré no carro E o cara disse Dar ré agora E ele eu não sei Dar ré, dar ré, dar ré Vai não amiga Nem que eu chegue lá De avião Duas horas perdidas Duas horas já achou Vai dar certo Vocês vão participar Vai Porque assim Os que não podiam ir no carro Aí a van já estava no meio do caminho Aí Olha o recado Se mamães aqui não vai no carro Acontece os babados Tu sabe o que mamãe é E aí que foi Essa fila desmontou Meu Deus Bagliçou tudo Eita cabaré menina Eita cabaré Vai dar certo Vai dar certo Eita meu Deus Cada um com seus arroz Suas farofas de cuscuz Seu feijão Sua ensalada Porque isso aqui na minha terra Já é uma fartura Eu digo fartura Aí diz o que? Tudo Tá bom Vamos comer Gente amanhã Vocês não vão vê-la aqui na colônia Nenhum dos outros dias Já quis quebrar óculos Da cara do povo Bora Que foi esse esse óculos Ela vai quebrar Ela vai quebrar Ela é malvada Ela é babada Olha Tem que mandar alguém levar pra casa Vamos aqui amor Vem cá Vai pra casa A gente faz um evento Pra vocês que foram aprovados E meu amor Não sabe se comportar Acho engraçado Vai pegar o telefone Vai lá pro quarto lá dentro Vem cá Chega Meu filho não sabe se socializar com as pessoas Ainda bem mulherzinha Ainda bem mulherzinha Já não aguentava Mas tipo Vem um cheirinho Suvaco Um cheirinho assim Muito ruim Pelo amor de Deus Todo evento Tu fica de fora Todo evento Fica de fora Todo evento É a mesma história E é rindo E é rindo É a de meu modo social Vem cá meu amor Vai conhecer a casa Antes de todo mundo Isso é muito bom Sabia Porque eles vão ficar Tudo cheio de loja De suvaco Mas você não vai ficar no quarto Com todo mundo Que foi aprovado Você vai ficar no quarto da avó Tudo Olha só Exclusividade pra mim Eu amo Cadê meu quartinho Vai ficar nesse quarto aqui Olha com todos os prêmios Eu amo Já tô vendo tudo Ó Quer ir pra casa até? Passada Quer ir pra casa até? Não Mulherzinha tá implicando Por quê? Já tô aqui Não tô implicando não Quer ir pra casa? Não Não já falei O que a senhora quer aqui ainda? Bora explicar Eu vou mandar pra você ir embora E vai ficar sentada Não, você só dava as perguntas Eu já entrei Peço desculpa Deixa você ficar aqui Desculpa, Eslinha Vou buscar seu telefone Tchau Pode colocar aí, viu? Agora tu vai fazer um truque assim, ó Tu vai pegar cinco hacks Só, né? Aí na hora da fecha vai ver Gente, passa o hacks Pelo amor de Deus Toda a vida a mesma história O mesmo roteiro do Té O Té não muda, gente Eu tento Aí fica de fora do negócio Que eu fiz pra ele Aí ele passa o dia que passou Cadê o telefone deles? Aprovado, vó Tá com a festa Tá com a festa Vendo carro? Uhum Tem uns histórias que Daninha já gravou Que Camila também E Camila já sabe do que vai acontecer Só que Camila que vai manusear o Instagram do Daninha Então não é ela que tá no telefone Ela não sabe nada Tá? É ela E eu vou entregar o dela Sem Daninha saber que eu entreguei Porque se o Daninha vai perguntar Por que não entregou E aí eu até vou falar com o dele Mas as crianças estão sem celular, tá? Só Camila que vai estar com o telefone E eu tive que contar ela agora Então pra ela me ajudar com o plano Falou, falou, falou Falou, falou Falou